Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, galerinha? Que saudade de vocês. Eu sou a Tia Tum Tum. Tum Tum porque meu coração bate por vocês. Toda vez que a Tia Tum Tum aparecer, eu gostaria que você chegasse bem de pertinho e fizesse um cumprimento comigo. Vamos lá? Tum, tá? Tum Tum, tá? Eu tenho uma palavra aqui para vocês que está em Malaquias 4, 2. Enquanto você pede para o papai e a mamãe procurar, eu vou colocar aqui os meus amiguinhos, tá? Que eles vão participar. Malaquias 4, 2. Malaquias fica na divisão da Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento. Você vai ver uma folhinha branca no meio dela e uma folha antes de Malaquias, ok? Aqui estão os nossos companheiros. Malaquias 4, 2 fala assim. Mas para vós outros que temeis o grande nome do Senhor, nascerá o grande sol da justiça e trará nas suas asas a salvação. E nós que tememos este nome, saltaremos e pularemos diante do nosso Deus. Amém? Quem é este sol? Esse sol da justiça é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós temos que a cada dia olhar para este sol, que é luz do nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que vai fazer a fixação do que a gente está aprendendo hoje. Eu tenho uma surpresa para vocês e eu quero a ajuda de vocês agora, tá? Começa com G. É a única planta que segue o sol. Ah, foi fácil essa, né? É, tananana... O girassol. O girassol é uma planta que ela segue, é a única planta que segue o sol. Então, hoje nós vamos aprender a plantar o girassol. Você sabe o que é o girassol? É essa sementinha aqui, ó. Semente de girassol. Você pode ter dado para o seu papagaio e ele come a semente de girassol. Ou você pode pedir para o papai e a mamãe comprar, é muito baratinho. E acaso, se você não tiver, você põe aqui nas redes sociais, Tia Tum Tum, eu quero minha sementinha. Ok? Então, vamos lá para a nossa experiência, tá? O que nós precisamos? De terra, das sementes. A gente vai colocar a terra, que já está até aqui, tá bom? Vai cavar. Colocar três sementinhas. Cavou. Que gostoso fazer isso em casa com o papai e a mamãe, hein? E regar. Essa plantinha, ela precisa ser regada sempre. Aqui na região de São Paulo, ela sempre floresce, tá bom? Ela vai germinar em mais ou menos em 10 a 15 dias. E em 70 dias, você já vai começar a ver ela nascer, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa experiência, tá ok? Do nosso girassol. Que você seja um girassol sempre olhando para Deus. Sempre buscando, onde está o meu Deus? Eu vou lá. Eu quero orar com você, para a gente buscar a cada dia ser como o girassol. Amém? Feche os seus olhinhos. Pai, eu louvo e agradeço por cada criança que está nos assistindo. Que o Senhor possa alcançar, Senhor. E que o Senhor venha nos ensinar a temer o teu grande nome. Porque nós sabemos que o Senhor é sol da justiça. Que o Senhor traz nas suas asas a tua salvação, a tua cura. Vem visitando cada lar, cada família. Em teu nome, Jesus. Muito obrigada. Brilha sobre nós. Sol, grande sol, o nosso Deus. Vamos fazer o nosso cumprimento para fechar? Aqui, ó. Tum, tá? Tum, tum, tá? Vem. Nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Tira foto da sua experiência. E coloca aqui na página, tá bom? Compartilha com a gente. Shalom, shalom.